Oitiba recebe até quinta-feira uma série de atividades do mercado madeireiro e florestal. Empresários de diferentes regiões estão aqui na capital paranaense para a Semana Internacional da Madeira. O Amauri é dono de uma empresa de compensados e reflorestamento em Mafra, Santa Catarina. Segundo ele, o setor da madeira tem espaço para crescer dentro e fora do Brasil. Nós estamos ainda galgando muitas áreas lá na indústria da madeira com novos investimentos, novos desenvolvimentos em maquinarias para transporte e a própria industrialização. O consumo de madeira no Brasil ainda é incipiente e nos próximos anos, devido à falta de mão de obra para a indústria de construção civil, a madeira normalmente vai tomar o seu lugar, que sempre mereceu ter junto à construção, principalmente em moradias. Ele é um dos empresários que estão visitando a feira em busca de novidades para o setor madeireiro. A expectativa é que o evento reúna mais de 20 mil pessoas para discutir sobre tendências de mercado, suprimento florestal e exportações. A gente vai trazer muitas pessoas, inclusive pessoas fora do Brasil, que vão entender o que está acontecendo, tanto na parte de abastecimento, na parte industrial e na parte de exportação e logística. E isso daqui é um grande network, uma grande troca de informação para as pessoas discutirem e melhorarem suas práticas industriais e melhorarem, consequentemente, resultado e faturamento. De acordo com a Federação das Indústrias do Paraná, o setor de base florestal representa hoje 5% do PIB do país. E o Paraná se destaca como o maior produtor e exportador de madeira do Brasil. O Paraná é um estado pujante no setor de madeira. Bom, já somos a... Paraná é a quarta economia do Brasil, PIB industrial, e a madeira é um setor representativo para isso. O setor do madeireiro do Paraná, hoje, ele representa cerca de 80 mil postos de trabalho. É um dos setores mais importantes do Paraná. O setor de madeireiro do Paraná é o mais importante do Brasil. O empresário destaca a importância de eventos como esse, que possibilitam a troca de experiências. Essa semana, assim, todo mundo se concentra em Curitiba. Nós vamos ter desde a parte de abastecimento, parte da indústria e a parte de logística, todos reunidos no mesmo lugar.